Olá, meu nome é Bruna Pires, eu trouxe o trabalho hoje Educação do Campo e Associativismo no município de Itabaço da Bahia, espaço de formação e troca de conhecimento. Desenvolvi esse trabalho com minha professora orientadora Cássia Guiana Alberto Rios. Eu cursei licenciatura em Educação do Campo, com habilitação em Ciências da Natureza, pela Universidade Federal do Reconcavo da Bahia. Hoje curso especialização interdisciplinar em Ambiente e Sociedade, pela Universidade Federal do Reconcavo da Bahia também. E essa pesquisa, ela vem se desenvolvendo desde o ano de 2015, na cidade de Itabaço da Bahia, quando na época foi necessário nós falarmos sobre a questão agrária, a questão agrária na comunidade e o porquê da comunidade não estar se desenvolvendo. Para falar sobre a questão agrária no município, nós fizemos um recorte empírico analítico, escolhemos uma comunidade quilombola, uma comunidade mais antiga de Itabaço da Bahia, denominada Alegre, por entender que lá tem um espaço de resistência, que as pessoas lutam para sobreviver naquele lugar. E nós escolhemos essa comunidade para falar sobre ela, porque é um lugar que é inviabilizado, não há políticas públicas necessárias para as pessoas viverem e sobreviverem de forma digna. Bem, e qual a importância de uma associação na comunidade quilombola? A comunidade quilombola do Alegre, apesar de ela ser uma das comunidades mais antigas, ela é pouco desenvolvida, ela contém apenas uma escola, essa escola é muito seriada e funciona da primeira quarta série, né? E além de outras necessidades que eles têm ainda, que eles precisam. Bem, e o que é que é uma associação na comunidade quilombola? Uma associação na comunidade quilombola é necessária, porque nós vemos que através da associação a comunidade consegue se desenvolver. A comunidade tem 43 famílias e dessas 43 famílias, 40 são associadas, né? Então, a maioria das pessoas são associadas, né? Nós temos 63 associados e lá é um espaço de vivência, porque é lá que as pessoas elas desenvolvem suas culturas, né? A associação conseguiu um pedaço de terra, né? Eles têm quatro tarefas de terra e lá, nessa terra, eles produzem as suas hortas, as suas hortaliças, para poder fazer parte da alimentação. A associação conseguiu um poço comunitário, porque as pessoas, elas não têm água encanada em casa, apesar de passar um rio na comunidade, elas não têm água encanada. Então, a água fica a cargo desse poço que a associação conseguiu, né? A associação também conseguiu um trator e esse trator fica também disponível para as pessoas, para ajudar nas suas roças. E a associação também fica a cargo, né? Para desenvolver algumas comemorações, a exemplo do 20 de novembro, né? A associação, ela se organizou e montou um campo de futebol onde as pessoas podem, além de praticar esportes, também desenvolver suas culturas, onde acontecem algumas apresentações. A associação fica a cargo também de cuidar da escola, né? De limpar a escola e de dar aulas também para os alunos, né? Então, assim, a associação é uma organização necessária, necessária para a comunidade se desenvolver. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, né? Nós fizemos pesquisa participante, nós recorremos às ideias também de Brandão, né? Nós fizemos pesquisas bibliográficas, atendemos também a Germani, Stigl, Lissauer, Caldarte, e nós fizemos pesquisas, rodas de conversa, né? Nós escutamos as pessoas da associação e esse trabalho, essa pesquisa, ela vem de dentro para fora, porque são a voz, é a voz das pessoas que dizem para a gente a importância da associação, o quanto que elas querem, né? Que a associação dê certo, progrida, desenvolva, porque a associação é uma fonte, é uma fonte de vida, de sobrevivência, de vivência e de resgatar a cultura também, porque é lá que o povo se une, né? É lá que o povo se junta, é lá que o povo desenvolve suas culturas, mas que também lutam por seus direitos, porque eles correm atrás de programas e de projetos, né? Que trazem benefício para a associação e para a comunidade em geral. A associação conseguiu também casas, do projeto Minha Casa Minha Vida, então ela também consegue bolsas, né? Consegue renda também para a alimentação, tudo isso é a partir de projetos desenvolvidos pela associação, né? Por exemplo, se alguém precisa de uma cesta básica, né? A associação que organiza, a associação que corre atrás, a associação que corre atrás dos poderes públicos, do político, para poder conseguir todas as coisas necessárias para as pessoas se desenvolverem. Itaguaçu da Bahia, ela possui quatro comunidades quilombolas, isso é muito importante ressaltar, e nós escolhemos a comunidade do Alegre por ser a comunidade mais antiga, né? E porém, infelizmente, é a menos desenvolvida. E nós escolhemos pesquisá-la para entender o porquê, né? Então, eu reafirmo que a questão agrária é a questão, é a questão do país, é uma questão do país, né? E principalmente a partir de uma comunidade quilombola nós podemos entender o quanto essa questão é gritante, o quanto é necessário nós falarmos sobre isso nos espaços, nos diversos espaços, porque as pessoas precisam entender qual é a conjuntura histórica e política e o porquê que nós estamos aqui, o porquê que nós estamos assim, o porquê que nós precisamos lutar por direitos, né? Então, uma associação e uma comunidade quilombola, o associativismo, o cooperativismo, são muito importantes, né? Porque um galho só é muito fácil de quebrar, né? Mas um feixe dá mais trabalho, então nós precisamos nos unir sempre. Então, essa pesquisa, ela encontra-se em fase de finalização, né? Porque ela também será o produto do TCC do curso da pós-graduação. Mas, por enquanto, é isso que eu tenho a dizer, né? E muito obrigada pela atenção de todos. Legenda Adriana Zanotto